O Mega Playboy Existiu um Mega Playboy sem vergonha e safado que teve a ousadia de gerar 100 filhos com 100 mulheres Desses 100 filhos, todos os homens também viraram Mega Playboys como o pai Acredita? Aquele pateta é um Mega Playboy? Será que ele é mesmo um Mega Playboy? É difícil acreditar que ele seja um Mega Playboy Ele é ou não é um Mega Playboy? Será que ele vai mesmo se transformar num Mega Playboy? Mega Playboy Tchauzinho, Mega Playboy Mega Playboy Mega Playboy Mega Playboy O Mega Playboy O Mega Playboy O Junta Momonari se transformou num Mega Playboy Não há dúvidas Agora que despertou Ele se transformou no maior e pior Playboy da história do mundo O Mega Playboy O Mega Playboy é o ataque do Mega Playboy Ainda não é o Mega Playboy por completo Eu sou o tal Mega Playboy que teve 100 filhos? Isso mesmo O Mega Playboy O Mega Playboy Mega Playboy Mega Playboy O Mega Playboy capajeste Mega Playboy Mega Playboy Mega Playboy Mega Playboy Mega Playboy Mega Playboy O fator genético de Mega Playboy Mega Playboy É a melhor coisa pra se fazer Pra você não se tornar um Mega Playboy Ah, me detesto o Mega Playboy Então se você namorar com ela e cuidar dela com muito carinho A chance de se tornar um Mega Playboy diminui muito Mega Playboy de verdade Mega Playboy legítimo Mega Playboy 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 O famoso Mega Playboy Porque se transformar no Mega Playboy Você vai se transformar no Mega Playboy, entendeu? Se transformar no Mega Playboy Vai se transformar no Mega Playboy Legítimo Mega Playboy O Mega Playboy O Mega Playboy Você era o Mega Playboy O Mega Playboy é um tremendo mulherengo que engravidou 100 mulheres Diante de uma menina bonitinha Com certeza o Mega Playboy não ia deixar barato O Mega Playboy é um cara bonzinho Você quer ser o Mega Playboy? Eu quero ser o Mega Playboy Eu quero ser o Mega Playboy Adeus Mega Playboy Você só sabe falar nesse tal de Mega Playboy?